2 de fevereiro, dia de Iemanjá e as homenagens à rainha que acontecem aqui em Lauro de Freitas há mais ou menos 18 anos, começou cedo. A festa reúne munícipes e turistas, sejam católicos ou seguidores da matriz religiosa africana. Essa festa é muito original, ela resgata a história, a tradição, ela traz algo assim que é muito de dentro da raiz. E é uma homenagem a Iemanjá, feita com um sincretismo religioso e ao mesmo tempo todo o povo de santo aqui trabalhando, fazendo xerê e é muito legal. Essa festa está no calendário da cidade, é muito importante para o município preservar a cultura e a tradição da cidade. A cidade de Lauro de Freitas é uma cidade especial, é uma cidade com muitas culturas, com muitas crises, com a diversidade e é importante hoje aqui na Praia de Buraquinho também vivenciar essa cultura, a festa de Iemanjá, o povo de matriz africana. O dia vai muito além de uma comemoração, é o momento em que fiéis demonstram sua gratidão, amor e devoção. É um momento ímpar, é um momento único, né, de nós podermos reunir várias pessoas em louvor a Iemanjá, a Kayala, ao mar, a água, né, essa água que tem uma representação não só para o povo de Canoblé, mas para o mundo, para todos, o que significa água na nossa vida, no nosso corpo, no nosso planeta. Então é um momento único, é um momento de celebrar, é um momento também de união, porque tem pessoas não só de Canoblé, mas de outras que também têm o mesmo sentimento pelo mar. Essa beleza, esse amor, é flor, é dança, é cântico, é toque, é comida, é amor, é doação. Isso é Canoblé, isso é o povo negro, isso é o povo de Axé, o povo de Cuso, é o povo da Bahia, o povo do Brasil. Tem quem vai só para curtir o profano, mas para os que acreditam em Iemanjá, o festejo é coisa séria. Nesse momento a gente vê a união do povo do Axé, a união da nossa religião, que precisa ser respeitada e que é uma coisa muito bonita. Uma maravilha estar aqui sempre, porque família, aqui é sempre família, um povo que é muito aconchegante. Então aqui não tem como a gente não vir, né, e principalmente com essa festa, e a maravilha de tudo é aqui, buraquinho é felicidade pura. Família, família se resume em tudo, né. Então a gente fica feliz aqui. A tradição das homenagens está cada vez mais forte na cidade de Lauro de Freitas. E cada ano que passa, a festa atrai uma pluralidade de pessoas. São 18 anos de tradição, são 18 anos de fé, 18 anos de cultura. Eu acho que cada dia, cada ano, essa festa, ela é, diga assim, aprimorada. Você está vendo como está bonito esse momento, né. É o povo de santo, com a sua fé, são os turistas, são as pessoas da cidade que, pela beleza plástica, inclusive do evento, estão presentes. Eu acho que esse é o papel da prefeitura, né. O papel da prefeitura é realizar o desejo do nosso povo. É. 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 É.